Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edson Freitas, médico de família com mestrado no ensino da cirurgia ambulatorial e autor do curso online de cirurgia ambulatorial. Bem, muitos pacientes me perguntam onde eu atendo, onde eu realizo minhas pequenas cirurgias, tá? Então eu gostaria hoje trazer uma novidade para todos. Primeiro, dizer de onde que eu sou, né? Eu atuo em Natal, Rio Grande do Norte. Então aqui é onde eu resido, onde eu faço minhas coisas, meus trabalhos, meus cursos, dou aula, né? Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aqui também, né? E tenho o meu consultório. E aí a novidade qual que é? Muitos pacientes que são de outras localidades, eles não, às vezes não conseguem, né? Se deslocar até a minha cidade para realizar algum procedimento que desejam. Então, novidade. Para vocês que estão assistindo esse vídeo hoje, quero informar aqui, janeiro de 2024, né? A gente está abrindo uma agenda em São Paulo, capital, tá? Então é isso mesmo, São Paulo, capital. Estaremos abrindo uma agenda de procedimentos, uma agenda médica, né? Vou também realizar consultas e fazer pequenas cirurgias em São Paulo, capital. Então, pessoas de São Paulo e região, né? Que queiram fazer contato, eu vou deixar aqui no link abaixo, né? Um cadastro para vocês que têm interesse em uma avaliação e em uma cirurgia ambulatorial com a gente. Minha equipe vai entrar em contato com vocês e a gente pode agendar essa avaliação e dando tudo certo. A gente pode fazer o seu procedimento, tá? Então, quem tiver interesse, se inscreva, me procure e vamos tentar te ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecção e Legendas por Quintena Coelho